Um zoom rápido no psicó dia quinta e quarta, ciclo de quinta, o ciclo dois sustenivos e ciclo de quarta dos Bimões, então, picó curtoarf em quinta, que tem a formação das escalas, errói, da escala de torna altinta acidente dá sol, ré 05, 3 tons e meio, em quinta dó dó, sol, ré lá, mi e faça", desta forma um 8 Aqui aí tem a escala de cada están, tom tom e some tom 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 tom, resumo rápido foi ciclo de quarta que tem um número de acidentes por escala as casas de ontem nenhum de som para baixo aumentando até fazer o ciclo de sustenidos é ciclo de corte está na clave escrito escala de cada tom até fechar o ciclo de sustenido sem dó sustenido todos utilizados aqui de quarta mesma idéia só que em quartas dois tons de meio no caso não tem só quatro que o dó tirando dó fá e bbm os outros que viram aqui a mesma coisa pensando no de quinta no ciclo de quarta a característica bemol ciclo de quinta característica sustenido nós que ela está igual a outra escala de dó é mais para fazer a contagem quatro quintas fa o primeiro né que a porta do dó vai receber um bemol e lá bemol pois lá bemol para frente necessidade que a mesma coisa é bemol igual a dó sustenido então necessidade no total tem 12 é fácil bemol mim bemol lá bemol aí tem esse que é bemol retomando a escala os acidentes em cada escala escala de fá se bemol se bemol 2 3 e 4 que é tão lá bemol embaixo tem armadura dó não tem nenhum se bemol está no quarto quarta nota fa se bemol mim bemol lá bemol é mais abaixo da armadura da armadura de quintas é o central aqui na direita é quinta para a esquerda é quarta dó só que são são oito aqui no caso quatro só forma 12 dó ré lá três quatro sem para saber se é ciclo de quinta ou quarta a característica do do ciclo vai baixar a tonalidade sustenido é o último da direita no zoom aqui vai familiar é o último da direita mais meio tom bemol é o último da é o último da direita bem mas não mexe aqui nada é o próprio tom no caso fa se bemol caso se bemol penúltimo já o tom pois penúltimo penúltimo já o próprio tom penúltimo acidente já o tom aqui é o último mais meio tom no caso do faça tem que é esperto que não faz gente se bemol então não tem penúltimo os outros três à frente aqui ele vai ser o próprio tom se bemol mim bemol lá bemol um resumo rápido da de quinta e quarta com escala e acidentes e armadura